E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais uma porta aqui da área 2. Antes de fazê-las aqui, eu vou fazer logo aquelas da plataforma que liberou ali. E ali tem uma que eu acho super difícil, que é essa aqui. Tá fazendo logo ela. Sem tiro. E aí 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 Oh, merece o que ele morre O que é isso? O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. O pior que sentiu é que quase impossível fazer isso. Não, não, não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Valeu que isso aqui dá trabalho pra caramba. Tem uma outra fase que eu acho bem difícil também nessa área aqui. Mas é isso. No próximo vídeo a gente faz essa porta aqui então. Valeu por ter assistido e até a próxima.